Música Oi pessoal, a TV Capricho estou aqui com o Federico, um dos três blogueiros do Vida de Garoto e a primeira pergunta que eu quero fazer é, Federico, você é argentino, quando você veio, se você fala espanhol e etc. Eu vi quando eu tinha três meses de idade, né, e sim, eu falo os dois idiomas, e assim, minha família toda é argentina, os únicos brasileiros na família são meus dois irmãos, né, que são mais novos. Como que fala o seu nome em espanhol? Federico de Vito Fala de novo Federico de Vito Muito bom, e eu vou te falar agora o nome de três divas pop, e você me diz qual delas é a mulher perfeita? A. Britney Spears B. Rihanna C. Demi Lovato Britney Spears Ah, sei lá, tipo, acho que mais sexy, tipo, sei lá, eu gosto mais, tipo, do estilo dela, sabe? Tipo, ela não tem vergonha E o que você mais gosta numa menina normal? É, tanto do jeito, como fisicamente? Ela tem que ser simpática, né, o carisma pra mim é essencial, porque eu gosto de ficar rindo, assim, contando piada e tal, assim, bem extraído, é extrovertido, e o físico tem que ter um corvinho legal também O que você mais liga, então, é pro corpo? Não importa, assim, a cor do cabelo, o jeito que se veste? Não, o jeito que se veste conta bastante também, e a cor do cabelo também não conta muito É, você já ficou, assim, por acaso, numa balada com mais de uma menina ao mesmo tempo? Não, nunca Você ficaria com duas, assim? As duas chegaram, estão animadas, como é que é? Ficaria, tipo, se fossem duas, assim, tipo, mas, sabe, pra não criar aquela intriga depois, ficar lhe falando, tudo bem Quando você tá namorando uma menina, tem um tempo que você aguenta esperar, assim, o tempo da menina transar, ou você não tem paciência? Como que é isso? Olha, eu acho que sim, eu aguento o tempo que, né, sempre tenho tempo pra ela sentir confiança, né, sentir segura Então, acho que é razoável sempre ter o respeito por ela e esperar o tempo Eu queria saber que ano do colégio você tá, e se você já sabe o que você quer fazer da vida, assim Eu tô no terceiro ano, né, do ensino médio, e ano que vem já presto vestibular E eu queria, o que eu penso fazer é publicidade e propaganda, né, mas queria mesmo, mesmo fazer cinema Mas lá no Santa Catarina não tem muita universidade, assim, de cinema Tá, a gente vai fazer de conta que você tem que colocar um anúncio num jornal, assim, tipo, classificado Se vendendo pra achar o amor da sua vida Faz aí a sua campanha, qual que é? Meu nome é Federico, tenho 17 anos Então eu vou procurar de uma menina simpática, extrovertida Que seja legal, que faça rir e seja companheira sempre Me adicionando no Twitter, né, além das 10 mil, não se preocupe que eu vou dançar Pode, então, seguir lá Bom, já que vocês estão adicionando Federico no Twitter, aproveita pra adicionar a gente Twitter.com.br capricho Beijo Tchau 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 Tchau